Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como falar com o atendente do Santander pelo celular. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como falar com o atendente Santander. Se por algum motivo você precisa falar com o atendente do Santander e não sabe como fazer isso, eu vou estar mostrando para vocês agora passo a passo de forma atualizada como falar com o atendente do Santander direto do celular. Pelo celular mesmo você consegue estar fazendo isso, é muito simples falar com o atendente do Santander e eu já vou mostrar para vocês agora mesmo. Galera, a única coisa que eu vou pedir para vocês é para sempre deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante para mim, vocês me incentivam a trazer mais conteúdos aqui para vocês e também me ajudam no crescimento do canal. Bom pessoal, sem mais enrolação, sem tomar o tempo de vocês, vou mostrar agora como falar com o atendente do Santander. Primeiramente galera, para você fazer isso pelo celular, você abaixa o aplicativo do Santander. Se você não tiver o aplicativo do Santander, você entra aqui na sua loja de aplicativo, procura pelo Santander e faz o download do aplicativo. Francisco, eu preciso fazer cadastro do aplicativo para me falar com o atendente? Não pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui que não é necessário você fazer isso, tá? Então caso você já tenha o aplicativo do Santander, é só você abrir ele, aqui vai aparecer, tá? E pelo celular você consegue falar com o atendente. Você vai clicar galera nessa opção, ajuda aqui, tá vendo? Você clica aqui nessa opção e aqui pessoal já aparece outros contatos, tá? Você pode ter vários contatos aí do Santander para você conseguir falar com o atendente do Santander. Você clica nessa opção, ó, mais, tá? Ver mais. E aqui pessoal, vai aparecer todos os contatos do Santander. Olha só, central de atendimento, o saque, a ouvidoria, o financeiro, central de renegociação. Caso você precisa fazer uma renegociação aí com o Santander, é só você clicar na setinha aqui, ó. Clicar na opção que você deseja, ó, clicou, aqui aparece o número do Santander certinho para cada opção desejada, tá? Então se seu objetivo, ah, eu quero falar com a ouvidoria do Santander, é só você clicar na opção ouvidoria e aqui aparece todas as opções aqui. Inclusive, tá galera, a ouvidoria tem até o WhatsApp, é o número do WhatsApp aqui, direto do site oficial, do aplicativo oficial do Santander, você consegue falar com o atendente aqui através do seu celular mesmo, tá? Então pessoal, é muito simples, tá? Então é só você clicar, ó, por exemplo, o saque, clique em cima do saque, vai aparecer os números aqui, tá? Então aí você consegue tá falando com eles aí, ok? Ó pessoal, aqui ó, no Brasil, o número tá? Aqui tem a opção o 0800, ó, atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala. Então, aqui tem essa opção também, olha só que legal. Aqui é no exterior, caso você precise, ó, olha só, tem a opção aqui. Então é completo, tá? Então aqui pessoal, é que você consegue falar com o atendente do Santander de forma fácil e rápida. Como eu falei pra vocês, que eu ia ensinar pra você. Se eu te ajudei, só deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário aí também, é muito importante, se serviu pra você esse vídeo, ok? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever, ativando o sininho de notificação aí, pra me incentivar a trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.